Salve, salve galerinha aqui, curte meu canal, aqui é o CobraGamer, estou trazendo mais um vídeo pra vocês de... Vamos jogar com a Mikasa agora, né? De Attack on Titan, ataque dos titãs, galera! Vamos continuar aqui no último episódio, o Eren, né? Foi engolido, foi mastigado, foi morto aparentemente aí por um dos titãs E agora vamos jogar com a irmã dele, com a Mikasa, que ela é foda pra caramba, essa mina é muito foda, velho Então vamos trocar ideia aqui com os caras, vamos ver o que esses caras aqui tem pra nos falar ou pra nos dar Que nem esse aqui, eu sei que esse aqui, ó... Boa! Vamos lá, Blades, que é as espadas, né? Tem vários tipos, isso aqui é os equipamentos, vamos ver as Blades Esse aqui é mais forte Beleza, deixa eu ver, essa aqui eu não consigo... Vamos ver, eu só tenho 4 mil de dinheiro, eu consigo comprar essa daqui Beleza, vou comprar ela Beleza, comprei ela Equipar, com certeza Vamos ver essas daqui Eu tenho 3.500 agora de dinheiro É, eu consigo comprar esse daqui também, ele é um pouquinho melhor Deixa eu ver, esse aqui aumenta tal, aumenta tal O último aqui, velho, ele diminui bastante do gás, mano Vou precisar bastante de gás, então vou comprar o segundo Beleza, já vou equipar também E vamos ver aqui, esse aqui Nossa, aqui diminui tudo, velho Beleza, isso aqui que tá, isso aqui aumenta o eixo Isso aqui aumenta o ângulo, deixa eu ver Caramba, qual que eu pego agora, não sei, velho Vou pegar esse daqui também Já vamos equipar Vamos ver se tem mais alguma coisa Eu quero comprar essa daqui depois Essa daqui é a Motherfucker Beleza, já compramos, isso aqui é o que? Não sei Não, beleza, isso aqui é os equipamentos Beleza Ok, e você, o que que é? Vamos ver o que você tem pra vender Ah não, vamos lá Vamos, já vamos trocar ideia com o maluco aqui Já vamos pra treta Ela tá preocupada com o Harry Quando o Harry foi comido, ela pressentiu, né Ela pressentiu, né Que o irmão dela, né Foi comido Beleza Abnormal E já vamos lá Pessoal tudo com medo aí, né Dos titãs Será que vai aparecer um titã aí, velho? E vai Nossa, velho Esses titãs são bem loucos, velho Chegou a força de defesa Oh, a Mikasa é forte pra caramba, mano Olha isso Olha essa mina, mano Toma, caiu Mano, a Mikasa, essa Mikasa aí no anime, mano Ela é muito foda, velho Ela é muito top, mano Ela é top demais A espadinha que eu comprei aí, ó As novas espadinhas e o novo kit É da hora que dá pra ver A gente percebe, ó Os kits que a gente comprou Modifica, não é igual, né Beleza, e agora? Tem um titã lá na frente, velho Vamos lá Vamos, baby Nossa Defesa Ah, eu tenho que defender O que deu isso e dá dano, né? Vamos lá Tá pra cá Nossa, não foi pq Ai, caraca, que chato, mano Ai, deu ruim É agora Toma Nossa, mano Agora Nossa, isso aqui é resistente, velho É agora Boa Boa Retalhei Boa, moleque Boa 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 Já peguei dois Peguei dois pontos E agora vai Ah, moleque Ai, ela é muito forte Nossa, ainda bem que eu pulei antes E... Let's go, baby Boa 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 Boa, boa Ele tá ali o pé dele Não vê nada Ah, moleque Essa foi linda demais É só achar o ângulo, velho Tem mais um Cadê, cadê, cadê Mas primeiro, né Vamos colocar aqui O cilindro e vamos trocar as lâminas Vamos trocar as lâminas aqui Porque as lâminas já estão indo para o saco Vamos lá, estou pedindo ajuda Comigo é assim, eu já vou direto Já vou direto no campo Nossa, doido pelo pressão Boa moleque, estou ganhando nível Lever com ele Cadê, cadê, cadê? T-t助quei! Alguém quer conversar comigo Quem quer conversar? Sei lá Vamos montar a guarda lá no... Lá no tal muro Puro, né? Tá aqui na frente Nossa, velho Facila comigo Toma! Facila comigo não, seus vermes Boa Essa foi boa Pegamos legal Beleza Protegemos o pessoal O pessoal conseguiu sair Beleza Fecha o muro Fecha, fecha o portão Beleza Estamos protegendo o pessoal Aqui, ó Vamos colocar no muro Ajudar, na verdade, né? Cadê? Tem mais um aqui, ó Só eu que ajudo, né? Ninguém faz mais nada aqui, não? Eita Massa vermelha Oi, mante! Acaba! Eu tenho... 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 Eu tenho o grande e o mais forte Até então ela não sabe Que o Eren ser comido Nossa, velho É os cara, mano Ó o moleque lá Que viu o Eren ser comido A Mikasa chegou Ferrou Alme, você tá certo? Ela vai ficar sabendo agora Ela vai ficar sabendo agora Ou era nesse lugar? Ren... Hummm... O crime de 34ª no 34ª foi... ...envitei um grande peito! ... ... ... ... Caraca, velho. Que tenso, mano. ... ... Ela é bem fria, velho. Aparentemente, né? Ela não gosta de demonstrar muito sentimento, não. Caraca, velho. Que tenso, mano. Eu... ... 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 Nossa, velho, deu muito ruim pra mim agora, mano Ai, não vai ficar assim não, seu verme Errei Uou, mate, eu ganhei o outro certinho agora, velho Vamos recuperar aqui, mano Caramba, opa Tem alguém cair daqui Mano, tem muitos, velho, muitos Ela é muito rápida, mano Agora vai, errei de novo, mano Peguei o Angus, boa Mais um puxão Caraca, tu quer ajudar Puta, mano Ferrou, chegou Olha o tamanho disso daí, velho Eu acho que aqui não deu muito certo pra mim não, mano Olha o tamanho desse titã, velho Olha o tamanho desse titã, mano Calma Arruma minhas lâminas aqui Caramba, ah, o grandão lá O foco é o grandão, velho O foco é o grandão Ai, caraca Olha ele ali, beleza, beleza Beleza, um já foi Vai, 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 vai Vai, vai, vai Corre, caramba Corre, caramba Ufa Droga, mano Muito, muito Vamos ver o pai Boa, boa, boa Boa, moleque Um braço que a foi Deu muito ruim Ai, caramba Deu muito ruim Rápido, fode, fode Fode, fode Nossa, eu tô zoada Ai, ele tá vindo atrás de mim, velho Ferrou É agora Toma, um já foi Boa Ai, deu ruim É agora Boa Eu morrei, ah, vai quase ter esse aqui Ai, deu ruim Ai, quase que ele me pegava, velho Mano, tem muitos Tem muitos aqui, bicho Agora vai Boa Toma Toma, toma Beleza, derrubei um dos grandes Beleza Beleza Meu Deus, o pessoal tá me chamando lá, velho No outro ponto ali, mas não tem como eu ir Ih, vai dar ruim Nossa Mano, tá muito difícil aqui, velho Ah, bem morreu O que eu posso fazer, velho Mano, isso aqui é muito chato, velho Boa, cortei, cortei, retalhei Boa 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 Agora é o pescoço Ai, 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 deu ruim Isso aí É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é Olha esse maluco aqui, tá dando trabalho, velho Ai, me pegou Filha da mãe Boa, me salvaram Caraca, velho Ai, deu ruim Ah, mano, vou pegar esse aqui, esse aqui tá me atrapalhando demais, velho Toma Mano, tá difícil aqui agora, galera Tá difícil Vai, pula, pula É agora Mano, que chupo, velho Boa Agora Mano, ele é muito resistente, velho Ah, moleque Finalmente, mano Um já foi Vamos tentar ajudar os outros Pessoal, velho Tá todo mundo ferrado aqui, mano Peguei Boa, encaixou certinho Aí, deu ruim Toma, mais um Caramba, cadê o resto? Pessoal, velho Ali, ó Mano, tá difícil demais, velho Tá aqui, ó Boa, boa Ai, caramba Corre, 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 corre Tem sorte Vai, sai daí, sai daí, caramba Lâmina, que lâmina Ai, tá chegando Nossa, velho Deu ruim demais Deu muito ruim Alguém me ajuda, mano Ninguém me ajuda, velho Ai, ai, ai Deu ruim Agora já era Seu velho Boa, fala chato, mano Deixa eu parar em cima de uma da De um telhado aqui, velho Caramba, mano Cara chatos, velho Mano, tá difícil Deu muito mais, velho Um dos titãs, mano E bem mais resistente agora, velho Que da hora, velho Cheio de bola, né Ixi, o Gai Acabou o Gai Agora deu ruim Ela tá sem Gai E a espada dela quebrou Nossa, apareceu Tá sem Gai Tá sem Gai Eita Nossa, velho Que muito louco Olha isso Finalmente Apareceu Quem será Quem será esse titã, hein, galera Quem será esse titã Que arregaço Que arregaço Um titã atacando o outro Até então Ninguém nunca tinha visto isso, né, velho Caramba Então apareceu Um novo titã Que atacou os outros titãs, galera Então vamos encerrando por aqui Só lembrar que se não é inscrito Se inscreve, se inscreve Se inscreve, compartilha Daquele gostei Curtiu nossa página no Facebook, galera Se inscreve no canal E é nóis